Olá pessoal que acompanha meu canal Bom, e no vídeo de hoje a gente está aqui com aquele pessegueiro que a gente realizou o plantio alguns meses atrás Pra gente tratar um assunto muito interessante Que é a remoção dos galhos que brotam do cavalo Então segue o vídeo e acompanha aí como que vai ser essa remoção Bom pessoal, eu gostaria de mostrar pra vocês Que aqui embaixo a gente tem essas quatro pernadas que desenvolveram Que é do pêssego que a gente deseja Ó, esta, esta, aquela lá do outro lado Porém, aqui a gente contém essa outra pernadona Que está bem desenvolvida Que é a pernada que vem lá de baixo, que é a do cavalo Então por isso que a gente vai trabalhar esse assunto de hoje Eu até deixei esse broto desenvolver bastante pra gente falar sobre isso mesmo Pessoal, aqui é um assunto muito interessante Que algumas pessoas não sabem e acabam deixando E depois correm alguns riscos aí em sua enxertia Beleza? Então vamos para o vídeo Então pessoal, antes de mais nada Não esquece de esterilizar as suas ferramentas que vocês irão utilizar Beleza? Então pessoal, qual que é a época correta da gente fazer a poda Que é aquela poda de formação Uma poda de limpeza daqueles galhos E frutificação É de maio a junho Pode variar em relação a variedade Algumas variedades precoces Mas isso a gente vai ver em um próximo vídeo Beleza? Então por que remover esses galhos ladrões Esses galhos indesejados Nesse saindo do cavalo Por que pessoal? Porque eles vão retirar toda a energia, a nutrição Do enxerto pra ele Porque ele tem mais vigor O que vai acontecer? O enxerto vai acabar morrendo Como vocês podem ver aqui Ele até está bem desenvolvido Ele tem uma capacidade maior de desenvolvimento Se comparado com o enxerto Pelo vigor dele Então a gente tem que remover ele Pra evitar isso E a gente manter nosso enxerto aqui Nossa planta enxertada Bem saudável Pra ter uma produção Então pessoal Essa remoção pode ser feita Em qualquer época do ano Por que? Porque geralmente Sempre vai ter uma brotaçãozinha Lá de baixo Que é Parte do cavalo Aqui a gente tem uma planta Que a gente vai conseguir visualizar bem Então pessoal Olha Aqui a gente tem O cavalo Aquela variedade resistente Que a gente vai utilizar Como Base Pra nossa planta Aqui foi realizada A enxertia E aqui a gente tem O enxerto Então todas as brotações Que se desenvolverem Dessa região Pra baixo A gente deve Remover Porque a gente quer Só essa parte de cima Aqui Que vai ser a parte Que vai ter o objetivo Econômico O objetivo de produção Então a gente tem Então a gente tem Que tomar mais cuidado Essa pet aqui Pessoal Já tem um vídeo lá Que é pra proteção De formigo Vou estar deixando ele Aqui no card Se eu esquecer Por gentileza Dá uma conferida Lá no canal Beleza? Retomando aqui Muita gente pergunta Matheus Eu posso deixar Essa brotação Aqui a do cavalo Pra mim ter Dois tipos de Produção Vamos supor Porque essa brotação Aqui é de um pêssego Diferente E esse aqui É de pêssego Chimarrita Não pessoal Não é recomendado Porque como eu já disse Anteriormente Ele tem mais vigor E vai acabar Deixando com menor Capacidade de desenvolvimento Seu enxerto Ok? Mas como que eu poderia Fazer isso Matheus? Bom você pode fazer Por enxertia Você pode pegar Em uma outra pernada Por exemplo Essa daqui E vir na época De enxerto E fazer Uma enxertia Aqui Você vai ter Pêssego diferente Um pêssego campai Um rubimel Um aurora Ou você pode fazer Isso em um pé Você pode fazer Um mix De algumas variedades A gente vai tentar Fazer isso aqui No canal Outra dica Importante Pessoal Que vocês devem Realizar essas podas Em dias ensolarados Como eu já disse Posteriormente A poda do pêssego É no inverno Em maio a junho Geralmente É no inverno A gente tem Pouca luminosidade Mas vamos procurar Fazer essas podas No dia que a gente Tem o maior Números de horas No dia que a gente Tem mais horas De sol Ok? Porque a incidência De bactérias Vai ser menor Do que em dias Úmidos Ok pessoal? Então agora Vamos para a parte Prática Já dei algumas dicas Teóricas Vamos para a parte Prática Novamente pessoal Vou mostrar para vocês Aqui Ó Essas brotações Eu não vou deixar Até poderia deixar Para ser a formação Mas é muito próximo Ao enxerto Eu estou com medo De ter alguns problemas Aí no futuro Então eu vou remover E vou manter ali em cima Beleza? Então vamos lá pessoal Ah e outra coisa A gente poderia deixar Por causa da produção Que a gente já tem As gemas produtivas Mas eu prefiro pessoal Que a planta sofra Agora nos primeiros anos De formação dela Do que eu tenho que fazer Uma poda Bem complicada Uma poda drástica Nos futuros anos Ok? Então vamos lá Com o auxílio Da nossa tesoura Vamos tentar fazer Essa remoção O mais próximo possível Pessoal Por que? Para que a cicatrização Seja perfeita Aqui Nesse local Que foi cortado Então pessoal Vamos tomar cuidado Na hora de fazer Esse corte Para fazer um corte Perfeito Para manter Uma boa cicatrização Aqui a gente tem Então o galho Que a gente não pode Deixar De forma alguma Que é esse ramo Que brotou Lá de baixo Vocês podem até ver Que ele brotou Bem lá embaixo Mesmo Então toda Vez que esse galho Surgir Que é bem normal Mesmo pessoal Vocês removem Não deixem ele ficar Assim como eu deixei Ele ficar grandão Porque ele roubou Muita energia Dessa planta Essa planta Era para estar Bem desenvolvida Assim como a gente Tem algumas outras Aqui Então a gente Fez essa remoção Quando surgir Pequenas Brotações A gente vai lá Com a tesoura E remove Independente da época Do ano Não deixe formar Assim É bom a gente Frisar isso Então ó pessoal Como eu havia falado Eu poderia deixar Essas pernadas aqui Vocês estão vendo Que elas estão Bem distribuídas Já estão bem formadas Mas é como eu falei Ó a enxertia Foi feita aqui Eu tenho medo De ter problemas Aí no futuro Ok Então vamos lá Porque aqui em cima A gente tem Uma parte boa É Para a gente fazer Um desenvolvimento Uma formação Ainda planta ali em cima Então vamos optar Por essa Nossa chance Vamos remover Esse aqui também Agora a gente tem Esse galho Mais grosso aqui Pessoal Toma cuidado Aqui ó Nessa parte do corte É Eu tenho também Uma turquesa ali Que eu gosto de cortar Que ela corta bem próximo E facilita a cicatrização Quanto mais próximo Vocês conseguirem cortar Para que ele fique Próximo do Tronco Para cicatrizar logo É melhor Ok pessoal Então agora Está a nossa planta aqui O que a gente vai fazer Vamos escolher As pernadas E vamos deixar Para quando chegar A época correta Maio, junho Para a gente fazer A poda definitiva Eu removi Essas Essas brotações aqui É para a gente Aliviar a planta Pessoal Como vocês viram Ela já tinha Tudo Para florir Aqui e produção Mas é como eu já disse Várias vezes Eu estava com medo De ter problemas Aí no futuro Aqui A gente pode deixar Da forma que está Com essas pernadas Paralelas Para quando chegar A época A gente fazer A definição E Agora a gente tem Que tomar um cuidado Aqui pessoal Nessas partes Que a gente fez O corte Por que Que a gente tem Que tomar um cuidado A gente vai Passar Pasta cicatrizante Qualquer que vocês Estejam aí Ou pode fazer Uma pasta Com cada bordaleza E introduzir Aqui nessa Região do corte Até se vocês Quiserem É Remover o mais Próximo possível Depois Porque com uma mão Filmando E Que a outra Cortando Pessoal É meio Complicadinho Ajuda muito Pessoal Na cicatrização Aqui Desse local E por que Que a gente Tem que tomar Esse cuidado De fazer Uma aplicação De algum Produto Aqui Para ajudar Na cicatrização Porque a madeira Do pêssego Ela é muito Frágil Pessoal Então se entrar A umidade Ainda mais Nesse local Aqui próximo A enxertia A gente corre Um alto risco De perder Essa nossa Planta Enxertada Aqui Beleza Então as dicas De hoje Pessoal De remoção Era isso Vamos frisar Alguns pontos Aqui Sempre removam Os brotações Aqui do cavalo Que é aqui De baixo Sempre Que ele esteja Nem que seja Pequenino Pessoal Já removam Não deixem ele desenvolver Porque ele vai Causar estresse Na planta E não vai Deixar ela Desenvolver Adequadamente Ok Toma cuidado Aí Que nem Essas brotações Aqui Eu deixei Elas se desenvolver Para me mostrar Para vocês Mas não deixe Se desenvolver Assim Pessoal Quando elas Estiver Pequenas Já vão Lá E predeterminem Aqui Em cima Ok E eu acho Que era isso Pessoal Qualquer dúvida Deixe aí nos comentários Que eu estarei Auxiliando vocês Então pessoal Esse foi o vídeo De hoje Se inscreva no canal Ative o sininho Das notificações Curta a nossa página No facebook Nos siga no instagram E venha fazer parte Do nosso grupo Do whatsapp É só você deixar Seu número aí Nos comentários Com o ddd Que eu estarei adicionando Forte abraço pessoal E até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí